Nós temos, e bem-vindo de São Paulo, o Luís, mano! Vamos ver o que vai ser essa partida aí então, hein, Dener? Vamos aí, já caiu no melhor stage, no melhor nome possível. É o Last Day on Earth, que é a nossa última luta, inclusive. E defendeu muito bem agora o Luís, já começou na vantagem, ainda defende esse low negativo. Pra caramba, pressão na parede agora. Vai indo com tudo, puxou o Ho-Rang ali. Ho-Rang, como o Wes falou, olha o gancho. Eu acho que se não dropar o combo, ele já consegue matar agora. Um tequinho, pulou. Gizzi tá vivo e tá na vantagem. Não, agora morreu. É o primeiro round, então agora é para o jogador Luís. Vamos ver o que vai ser. Lembrando que quem ganhar vai enfrentar o jogador Rissini no BRK Final e já tá tendo o chat aí acompanhando, mano. Tá com o dedo cruzado ali pra sair o Luís, né, porque geralmente ele ganha do Luís. Tem uma rivalidade aí pessoal. Vamos ver. Olha, Tsunami. Mais um low. Olha o... Olha o saudoso Pack Lash. Vai matar. Matou, batendo as costas no caminhão ali. O cara com uma 12 ali atrás, meu Deus. É, cara. Dois azeira, tem outros outs. Boa punição do Flap Kicks. Boa. Pressionando. Olha aí. Ih, conseguiu. Vai forçando ali a situação. Caramba, ficou difícil ali pro Luís. O Luís consegue um low parry. Ei. Dropou o combo. Mac 3 entrou. Max Mode é só finalizar agora. Consegue com o Slicer. É round ali agora então. Aí, Puken. Aí, Puken. Oh, Sky Rocket. Ah, ah. Parede? Longe. Fez o Wave Dash ali pra pressionar. Boa punição. Boa punição. E agora? Oh, o gancho. Eu acho que não vai matar nesse combo, mas vai ficar difícil pro Luís. Nossa, dá um 4. Ih, caramba. Nossa. O que é isso? DeppJab. Tá defendendo tudo o Luís. Pulou o low. Será que a caixão tá com o Rage? Não conseguiu o Hell's Platt. Fez a jogadinha. Die. Dois a dois dos Hell's, hein? Headpoint. Olha, boa punição ali do Luís. Muito sábio ali na defesa, mas acabou levando a jogadinha do Luís. Conseguiu o float agora. Parede. Pressão. Fez o throw. Fez a gravata. Esse grab foi re-nerfado, graças a Deus, porque garantia o back turn 3 ali. Powercruits punido. Ih, pequeno semi-spoiler ali. É, consegue levar ali o Luís. Vamos ver o que vai rolar aí nesse Mishima Dojo aí. Foi essa no jab. Olha o repulken. Vai tentando pressionar e o Luís vem com tudo. Backlash. Tentou o gancho ali no mais 5, abaixou bem o high, acerta a punição. Olha o Wave Dash, o cara indo pra cima no Wave Dash. Uff, tentou o Jetschirma do Kairoket. Se fosse elétrico, eu dava... Tirava. Uh, que sidestep. O Plasma Blade, a parede tá lá. Nossa, tentou o throw de costas. Powercrush! Mete um round já pro Luís de novo. Será que vamos ter reset desse jeito, hein? Eita. Ganchinho. Será? Repulken. Tomou. Uou! Caramba. Luís tá dominando demais. Olha o gancho entrando de novo. Será que chega na parede? Provavelmente não se dropar o combo. Luís tá indo com cautela. Tem que fazer o repulken ali. Nossa, belo sidestep. Dropou o combo. É o entregas mesmo. É o Sedex. Ui, caramba. Pegou. Ah, peraí, botão. Shalom mostrando sua... Indignação contra a Gizzy. Uf. Ah, ah. Pisa no pé dele. Ih, o cara tá de meia, hein? Dói mais. Uh, pulou. Jake. Vai fazer o sidestep pra jogar na parede de novo. Errou um slicer e é 2 a 0, Luís. Mesmo você ainda vai ter muita luta, né? Então pode testar aí, né? Sim. É um shark que volta o que eu falei mais cedo, né? Uma das fraquezas do Horen é chegar perto, às vezes. Se você for pautado aí, vamos dizer assim, É um pouco difícil pra ele. Jack é bom de que paut. E é o que tá acontecendo por enquanto. Conseguiu entrar e olha o gancho! Será que mata nesse combo? Acho que não, hein? Mas a parede pode ajudar. Ah! É isso aí. A parede ajudou. Ele consegue o primeiro round aí. Nossa! Dropa o combo! Dropa de novo, low parry! Dropa também o Lui. Uh, puniu errado. Demorou demais. 2, 1. 4, 3, né? Punição ali. 12. Acho que é 11, na verdade. Uf! Vai acertando tudo o Lui. Vai acertando na paciência, sem espalmar muita coisa. Uf! Punido. Só no jab. Mais um e dá um 3, 4 round pro Lui! É um a um no agora. Tudo igual. Igual na terceira partida, né? Porque nas placas, ele tá na frente, né? Tá ruim pro Lui por enquanto. Flap kicks. Oh! Launcher City. Parede. E dropou o final. Usou o Power Crush pra ir pra frente e ficar longe do Lui. Punição. Just Firm Sky Rock. É safe. Ow! Será? Nossa. 1, 2. Mas tá difícil, hein? Ele não sabe como entrar. Ele vai dar um dano massivo, mas vai dando aos poucos. Olha o Peacekeeper! Manteve a paz. Low Parry! Ah, ahn. Rage Art? Fez o Rage Art. Eu acho que não vai matar ainda por causa da escala. Mas pode ser que mate, hein? Ahn! Tá vivo. Nossa! O IFO elevou o TF1. E o Lui de volta e virando aí. Roubando o round de volta. Tentou o Big Launcher. O IFO não puniu ali. Difícil esse Launcher aí. Eu praticamente safe. Fica muito longe. Nossa! De novo. Ih, tomou a punição fraca. Mas o Low Parry veio. Ei, ei. Boa. Tentou jogar na parede mais perto possível. Acaba levando o Wake Up 4. 2, 1. Boa. Mais um, 2, 1. Opa! Nossa! Ih, o Jack deu certo, hein? E um pouco mais octagonal, né? E botou a roupa laranja. Começou um pouco na vantagem ali, mas já tomou de volta. Febendo o Lui de... Ih, o IFO gancho! Ih, o Plasma Blade entra. Vai com o Bano. Ei, ei. Paredezinha. Combo veio com tudo. Vai pressionando de novo o Lui. Quero ver o Jack sair do canto ali agora. Tá tentando lutar pra fora. Backlash. Um. Low entrou. Eita, mais um Low. 2, 4. Não quer saber. Trade. Nossa! Fez o abraço. Será que mata nesse combo? A parede salvando. Não! Deu R. E nem precisava abrir com o Plasma Blade. Mas, Pune, ele calculou errado. A parede lateral ferrou ele. Nossa, pegou. Caramba, esse gancho aí. Ei, ei. Parede. Consegue quase o combo. Vai pressionando. Não abaixou o High ali. Uh, agora ele abaixou, mas puniu o fraco. E toma a punição de volta. Em counter ainda, porque ele tava fazendo outro golpe. A continuação da string. É, o Sweep é Reset Point pro Lui. É, vamos ver aí o que vai acontecer. Pode resetar a tabela. Que step foi esse, Wes? E o combo, mas acabou dropando de lado. Olha o gancho. Tentou no gancho. É safe, né? Porque não. Olha o gancho dos dois lados. Opa, o Jack não é safe. O menos 14. Será? O pulou pra trás. Tentou Power Crush. Agora ele ser bom. O que pode não é muito bom? Porque ele tá na desvantagem, mas ele leva o gancho. Já tomou uma spoiler, porque acho que o Reset chegou, pessoal. Olha o troll aí. O troll do Pelé. E é resetado. É um dos maiores stages com parede. É lá embaixo, na praia. É, exaltado. E, pumba. Nossa, já começou. Não perdeu essa música, mano. Incrível. Que é um remix do Tekken 5. Nossa, só do dano. E o Lui tá parado ali. Não, ele tá só fingido de morto. É estratégias. Opa. Uh, o gancho pegou abaixado. Não levanta abaixado. Só em Counter. É a Grand Final, mister. I'll give pleasure. Olha a pressão na parede. Tá. O Luigi tá sedento ali. Conseguiu sair. Dando side steps. Debug. Mas defendido. É safe on block. Tem que dar low parry. E tomou o gancho. Será que é caixão? Acho que sim. Roubando rounds. Vai lá tentando. Boa. Punido. Mano, como eu tinha metadeado, tá todo bugado aqui, rapaziada. Não sei por que tava... Pega a metadeada, groubo da própria, velho. Bom jab. Tentou o Just Frame Skyrocket. Vai tentando beitar ali. Tá na desvantagem de vida o Lui. Caramba. Abaixou, não puniu. Agora... Não puniu de novo o Lui. Tá perdendo chances boas ali. Uxi. Gancho punido. Nossa, não respeitou. E apertou o botão ali. Vai vindo com tudo. Será? Mais um. Nossa. Skyrocket. Nem foi o Just Frame, inclusive. E ele podia ter sido punido. Que é o... Sem ser Just Frame, é bem negativo. Mas vai pressionando agora. Nossa, a canela do Jack ali tá como? Eita. Mais um low. E... Condicionou o adversário ali. Agora pega no lead. E é match point pro Lui. Pra estrear o placar do reset. É, vai tentando pontuar, hein. Vamos lá. Vai tentando pressionar agora. Vai acertando mais lows. Que eu acho que ele ia baixar. Ui. Nossa. O gancho tava longe. Oh! O dele não. Pisa nele. Tá mais... Tá por Lus. É punido. O dele é safe. Tá safe. E o nosso Iron Hand na cara. É o golpe 10 frames do Jack. Ih, arriscou. Levar a punição. Menos 13 ali. Não abaixou o high. Debug. Nossa, ele deu 10 shill, mas ele prefiro defender. Pressão do Flamingo. Tá vindo com tudo na parede. Louper. Não, não. 3, 4. 10 segundos dá pra matar. Ahn. Conseguiu. É, double match point agora, hein. Pois é. Au. Nossa. Muito low. Punido. Hum, tava longe dessa vez. Boa defesa de novo do Lui. Mas só mixando ali. E acerta o mid de novo. O Luigi achando que havia low. Na parede. Combo na parede agora. Muito dano. O Cheb. Nossa, pressão. Será? Não. Dá um 3, 4. Entra. Gizzy nas duas primeiras matches aí. Antes do reset. E... Não deu nem pro cheiro, né. Ele foi atropelado ali praticamente. E aí o Jack que deu um sinal de vida pra ele. E ele manteve, né. Pra ele perder e ser resetado. Foi o que ele ganhou a match. Aí tentou de novo. Mas parece que o Gizzy voltou, né. Porque ele tá... É, exatamente. Talvez pare o certo, né, cara. Porque não tinha conseguido ganhar. É. Vamos ver, né. Se ele muda alguma coisa. Se ele pensou em alguma coisa diferente. Ou pelo menos pegar o Lui um pouco... É, na troca de personagem assim, né. Ficar um pouco no susto. Vamos lá. Olha o gancho de novo. Mas não levanta ali abaixado. Esse gancho. Quando o gancho é safe aí. DF2 genérico. Não pega... Não levanta abaixado. Exatamente. Primeiro round. Já indo ali pro Lui. Nossa, o Peacekeeper. Nossa, o Weefo ainda. Abaixou bem. Mas não fez nada, né. Ficou só olhando. Boa. Nossa, que Weef. Não acertou o encounter ainda. Ih, tomo o Just Frame Skyrocket ali. Depois do Reverso Weefado. Nossa, o combo na parede. Que isso, Costinha? Não. Pressão do Gizzy. Tem que ter um set-step com o Flamingo. Será? Tá com o Rage ali o Gizzy. Mas Gizzy com o Rage... Não, tá morto. É, mano. Mais um match point, cara. O Lui agora pode abrir 2x0. Que foi o que aconteceu no início da set, né, mano. Pois é. E quase puniu ali o Lui no step. Sempre tenta esse gancho. É safe, né. Não tem por que não fazer de vez em quando. Muito rápido. 15 frames. O Backlash. Será que vai? Nossa. Tem 2 Just Frame Skyrocket. Tá safe. Max Mode. Tá defendendo tudo o Lui. Apertou o botão ainda. Tá só na paciência. Ui, foi. Não puniu. Au. De novo Just Frame Skyrocket. Vê se ele é baixa. Dá 1, 3, 4. Eita. Nosso low crush. Passando pelo low do Gizzi. Vai combando na parede. 7 segundos. É só fugir agora. Não tem muita vida na vantagem. 3 segundos. Acabou. Nem tem o que fazer. Nem tem o que fazer. É, mano. 2x0 aí. Outra vez. Né, Denner? 71 dólares no matireno. Rapaziada. 28 cupons sobrando. Mano. Tem muito cupom sobrando ali ainda, hein? Rapaziada. Bora lá já fortalecer. Mas vamos ver o que vai acontecer aí então, hein, Denner? É, botou. Mano. Teve o Gizzi ali. Teve a última chance pro Gizzi. O Gizzi que levou ele até aí, né? Vamos lá, Gizzi, meu parceiro. Ih, mas você tomou 3. Just Famous Sky Rocket. Vai ficar difícil pro Luigi agora. Vai dar muito dano na parede. Eita. Nossa. Agora vai dar muito dano. Não, não deu muito dano. Tava sem barra. Tava longe da parede. Ow! Agora vai dar. Fez o Rage Art. Não sei se foi a melhor ideia. Fazer o Rashomon tão cedo assim. Ah, foi sim. Matou. Dá pra ter feito um combo maior, mas não precisava. Tá safe. Roubou o round de volta ali com dois pulos. Pressão dele agora. Uau! Eu esqueci de um detalhe, né? Por causa... Porque ele não deu juggle, por assim dizer, né? Então, isso que ele era bem baixo mesmo. Uau. Nossa. O Louie tá em maus lençóis de novo, hein? Parece que o Geese entrou com tudo agora. Virou Nightmare Geese. Uau. Me larga. Nossa, eu ia falar. Tá um teco de entrar no Rage. E o Just Frame Skyrocket entrou. E o Louie tá com o Rage agora. Os combos dá muito mais dano. Usa o Rage Dive no combo da parede. Olha o dano. Dano, meu Deus. E o Pisa. Pé que virada. Falou. Se é só você que é o barral de amigo. Check this out. Quanto dano. Um. Sidestep. Dois. Neutro dois. E o Max Mode pra combar a parede. Eu não preciso de Rage pra fazer isso. Receba. Eita. O que é que você tem? Two Launcher. Pressão na parede. Veio o Ginzy com tudo. E o Perfect. É, tá vivo ali ainda, mano. O Ginzy vai tentando aí virar esse jogo ainda. É. Mas começou um pouco na desvantagem. Just Frame Skyrocket. Mais um pouco ele ganha de uma barra. Mas leva um plasma, a blade de punição. A parede tá ali. A parede tá lá. Todo combo a parede tá lá. Eita, pressão. Pulou. Opa. Reversal. Mas não dá pra combar mais. Não garante mais. É mais 14 só agora. Eita. Gastou a barra. Não tem mais barra nenhuma. Tá zerado. Oh. Dá um 3-4. Pegou no ar ali. Mais um mix-up. Dá pra matar o Ginzy, hein. Dependendo do golpe que ele acertar. Eita. E off-load. E match point. E tournament point. Pro Lui. Lui. Só o Lui. Não tem o G. Exatamente, cara. Se você ganhar esse round aí. Ele é campeão. E classifica para o BRK Final. O Lui precisa ganhar esse round, cara. Senão tá eliminado do circuito. Pois é. E puniu errado. Ele dá um 3-4. Quase até uma flap kick. Tentou o reversal. Já tá menos na metade da vida. O gancho entra. Será que mata nesse combo? Não. Ainda não. Mas o mix-up do disrespect. E o Lui é campeão. Meu Deus sabem melhor. Mas o chão. Obrigado.